Muito forte isso que vai acontecer essa semana na sua vida. Vamos ver o que vai acontecer essa semana na sua vida? Traz pra cá sua energia. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal dourado. Pra você que escolheu o cristal da cor verde, essa semana sua vida vai clarear, as coisas vão melhorar bastante. Sucesso, prosperidade financeira. Se você tá sem amor, vem novo amor. Se você tá sem emprego, vem novo emprego. Se você quer melhora na saúde, vem melhora na saúde. A carta do sol é sensacional, gente. Opção 2 é o cristal dourado. Essa semana você vai ter uma grande surpresa. Bom, aqui fala. Seu destino tirando realmente os pesos, as confusões, as barreiras, as coisas melhorando pra você. Ou seja, o destino, o universo trazendo uma grande melhora. Aonde você vai ter que escolher entre duas situações pra poder ficar bem, tá? Pode ser dois amores ou dois empregos. Vem aí uma grande melhora na sua vida. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o 3198-655-6777. E o 2198-622. É o 3196-6776. Obrigado.